Pessoal, foi aprovada a licença ambiental para a execução do derrocamento do Pedraldo Lourenço. Vamos entender o que é isso aí e qual é a importância desse troço. Essa notícia foi sugerida por Heinz 10 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, acabou de ser emitida a licença prévia do Ibama para o derrocamento ou retirada de rochas. Do Pedraldo Lourenço, da hidrovia do Tocantins. Um projeto que vem desde a década de 70 e ninguém conseguia provar esse negócio porque esbarrava, primeiro, em dificuldade técnica e, segundo, em questões ambientais. Finalmente, o Ibama concedeu a licença e as obras já podem começar. Talvez comecem este ano ainda. O que é esse Pedraldo Lourenço? Olha só, essa daqui é a bacia do rio Tocantins, está vendo? Tocantins-Araguaia, na verdade. O rio Tocantins aqui e o rio Araguaia do lado de cá. Os dois se unem aqui. Aí aqui tem a represa de Tucuruí, que já é bem antiga e coisa e tal. E daqui vem para o mar, aqui próximo a Belém e chega no oceano. Qual que é a questão? Repara como esses rios todos são muito navegáveis. É tudo navegável aqui, navegável do lado de cá também. Esse azul mais escuro é navegável o tempo todo. O azul clarinho é navegável em época de cheia. Mas, assim, toda essa área aqui daria para navegar navios grandes para exportar principalmente a soja. Lembra que essa aqui é a fronteira agrícola brasileira do momento. Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará. Tem até um nome isso. Como é que é mesmo o nome? É Patobi, Pitobá, Pató, alguma coisa. Matopiba. Na verdade é Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Beleza. Quase que eu acertei. Acertei quase tudo. Mas, enfim. Essa aqui é a grande fronteira agrícola brasileira, porque é cerrado essa região, está sendo desenvolvida agora e seria ótimo poder exportar soja por essa hidrovia. Qual que é o problema? Não, o problema não é a represa que tem aqui, porque a represa tem eclusa. O barco chega ali, ele consegue vencer a queda d'água na represa. Tem uma outra eclusa aqui também, já feita há mais tempo. O problema todo é o seguinte. Quando chega logo aqui no final da represa, olha só, é nessa região aqui. A represa está aqui, o lago dela está aqui. E logo no final do lago tem essa cidade aqui de Santa Terezinha do Tauri, onde tem isso daqui. Isso daqui é o tal do Pedraldo Lourenço. Isso aqui é grande pra caramba. Pode parecer pequena aqui a foto, mas é muito grande isso daqui. Qual que é o problema disso daqui? O problema é que isso aqui tudo é rocha, está vendo? É uma pedra que tem nessa região. Não é lama, não é terra. Se fosse terra era fácil. É só fazer, era só cavar. Mas tem que realmente tirar a rocha daqui. Então, repara como é que você já tem aqui o rio chegando aqui embaixo. Já tem uma área que você consegue atravessar aqui. Mas qual que é o problema? Essa área aqui é muito raso. Então, o que acontece? Embora toda essa bacia seja navegável, quando chega neste pontozinho aqui, na hora de entrar no lago de Tucuruí, os barcos maiores não conseguem passar, só passa barco pequeno. Na época da seca, não consegue passar barco, justamente porque o Pedraldo Lourenço impede que os navios passem aqui. Então, o que foi aprovado é justamente isso. Não é uma obra simples em termos técnicos. Você tirar essas rochas aqui do fundo, eles provavelmente vão fazer uma coisa seguindo essa linha aqui da... Está vendo que o Rio meio que já faz uma... um... um... um S aqui, né? Nessa região. Eles devem, provavelmente, alargar e aprofundar esse S para permitir a passagem de navios mais profundos nessa região aqui. Hoje, já passa um monte de navio aqui. Não é como se fosse aqui uma... Ah, uma região inóspita. Não, não. Isso aqui já é usado muito para navegação por aqui. Essa região é toda navegável, mas hoje você tem essa limitação. Você acaba impedindo o uso de toda essa... essa hidrovia aqui nessa região por conta de um trechinho aqui, bem aqui no finalzinho, já chegando na represa de Tucuruí, que acaba proibindo o acesso desses navios maiores nessa região. Então, essa é a obra que deve ser feita. É lógico, acho positivo, extremamente positivo esse tipo de coisa. Não me parece que vai ter um dano ambiental qualquer. Certamente o pessoal da esquerda vem alegando isso. Se você reparar aqui, derrocamento do Pedraldo Lourenço deve ter início em 2021. Aqui já é o pessoal reclamando que estavam tentando tirar a licença ambiental. Ia sair em 2021. Não saiu em 2021, saiu agora. Acabou de sair a licença ambiental para fazer a obra. Então, vamos ver se eles conseguem fazer essa obra rápido, porque você sabe, né? Quanto antes fizer isso, melhor. Mas torna a coisa impossível de ser alterada mais adiante. certamente tem esquerdista já dizendo que isso é um absurdo, que não sei o que é lá. Mas olha só, já é usado isso daqui para navegação, para tudo quanto é lado. Não é algo que tenha muito valor em termos biológicos ou o que quer que seja. Então, meu amigo, excelente. Essa notícia é bom mesmo. E numa sociedade libertária? Imagina que a gente estivesse numa capistão. Como é que resolveria esse tipo de coisa? Quem daria licença ambiental para tirar rochas ou não? Meu amigo, na ética libertária, a questão toda é a propriedade privada. Quem for dono, decide o que faz com a terra. Se o dono tiver de acordo em cavucar isso daqui e deixar passar os navios, ótimo. Seria uma coisa positiva, excelente. Se o dono não quiser, vamos supor, né? Pode ser que a área tivesse sido comprada por um ambientalista qualquer e o cara fala não, não vou deixar passar navio aqui, é meu essa área, não vou deixar. E não passa mesmo, não tem essa não. Na ética libertária, o que vale é a propriedade privada. Muita gente critica esse negócio de aí não vai conseguir fazer estrada porque as pessoas, vai sempre ter um no meio do caminho que não vai deixar passar estrada e coisa e tal. É, a propriedade privada é sagrada. Se tiver um no meio do caminho que não deixa passar estrada, não pode ter estrada. Mas, o que a gente mais vê acontecer por aí é que as estradas surgem naturalmente. Isso é a grande coisa que o governo parece que esquece de avisar as pessoas, que na verdade não é ele que faz a estrada. Quando você pega qualquer das grandes estradas que tem no Brasil, tipicamente, o engenheiro pega as estradas que já existem, estradas menores, é verdade, ruas, coisas menores, muitas vezes estradas de chão, coisa e tal, e fala, não, vou fazer aqui, ligando aqui, aqui, coisa e tal, então você já passa por lugares que já são estradas naquele momento para, você só amplia elas e faz uma estrada, digamos, oficial, uma BR da vida, uma coisa do gênero. Então é isso daí. Na sociedade libertária, quem decide é o dono da terra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99.